Há mais de 20 anos, a Operação Carro-Pipa do Programa de Distribuição de Água Potável no Semiário do Brasileiro abastece famílias que sofrem com a estiagem. O governo federal estuda novas ações para ampliar o abastecimento à população da região. A nossa equipe acompanhou em Petrolina, Pernambuco, junto com o ministro do Desenvolvimento Regional, um pouco desse trabalho que tem a participação de militares do Exército. Luiz Gonzaga já cantava a seca do sertão nordestino nos versos de Asa Branca. No Brasil, mais de 328 mil pessoas vivem em áreas extremas e sofrem com o desabastecimento de água. Gente como a Maura, que mora na pequena comunidade de Barro Alto, em Petrolina, Pernambuco. Faltava água para tudo. As coisas só começaram a mudar, segundo ela, quando a comunidade passou a receber água de carros-pipa pelo programa do governo federal. Era difícil, mas só que, graças a Deus, como eles apareceram agora, tem água para poder nós beber, cozinhar. Assim como a Maura, hoje a Operação Carro-Pipa atende por mês cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas em 641 municípios brasileiros, contando com mais de 3.800 carros-pipa. A ação entrega o programa emergencial de distribuição de água potável no semiárido brasileiro. Por meio da Defesa Civil Nacional do Ministério do Desenvolvimento Regional, os estados que são reconhecidos pela União em situação de emergência, em casos de seca ou estiagem, podem ser atendidos pela Operação Carro-Pipa. O Exército é o responsável pelo planejamento das ações, além da fiscalização. Impõe ao Exército um engajamento permanente. Hoje nós temos um efetivo considerável nesses estados, trabalhando na pipa e diuturnamente. Uma comitiva formada pelo Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e representantes do Ministério da Defesa, foi a Petrolina em Pernambuco. Temos que nos empenhar lá em Brasília para obter os recursos e desenvolver essas políticas, tanto a política de habitação, a política de segurança hídrica, dentre outras que são tão necessárias.